olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um game play do jogo my five star hotel tá então estamos aqui com o mordomo que está falando pra gente vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente aqui esse é o seu hotel é um prazer conhecer a nova gerência do nosso lindo hotel sou Ashford as suas ordens estamos muito empolgados por você restaurar o hotel um você acha que já está ótimo não 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 este não é o seu hotel este é o seu hotel não é uma beleza ainda assim seu hotel precisa ser renovado para começar precisamos construir um novo andar vamos lá está explicando mais ou menos o que a gente tem que fazer no jogo excelente agora precisamos de um quarto decorado vamos desbloquear o primeiro quarto vamos lá desbloquear o quarto cinco moedas essas caixas estão cheias de itens de decoração vamos decorar o quarto o padrão do quarto aumentou aumentando os padrões dos quartos entrar no quarto adicionar itens de decoração o padrão aumentou vamos lá ótimo faço upgrade para um quarto superior ao colocar os itens de decoração restante vamos lá colocamos a luz agora tem aqui uma vitrola quarto superior beleza beleza muito bem altos padrões dos quartos trazem hóspedes para o hotel a classificação de estrelas desse hotel baseado no padrão dos quartos continuem construindo quartos de qualidade e receba a primeira estrela do seu hotel rapidamente aqui você também pode mudar o nome do hotel a qualquer momento então vamos lá nosso primeiro hóspede chegou ajude-o a fazer o check-in do quarto decorado recentemente fazer um check-in senhorita valerry senhorita valerry ashford saltação e vou acompanhá-la até seu quarto por aqui senhorita achei que nunca haveria de novo vai indo para o seu quarto vai pegar um elevador pegou ótimo agora vamos desbloquear e decorar outro quarto desbloquear aqui você vai precisar comprar novos itens de decoração com moedas continue decorando até que ele se torne um quarto superior esse daqui tem bastante colocamos um tapete aqui a gente tem um quadro vai, o que que a gente está pedindo para colocar de novo colocar o lustre não cabe mais nenhum item de decoração no quarto amplio para caber mais coisas expande o quarto para que caibam mais peças de decoração opa agora que o quarto está maior você pode colocar mais itens de decoração colocar um quadrinho aqui para ficar chique parabéns hotel uma estrela novos hóspedes o hotel o hotel foi reinaugurado tornou-se uma estrela com apenas um dia é oficial o hotel agora é um hotel de uma estrela viramos o assunto do dia sempre que o maior o hotel ganhar uma estrela você poderá construir um novo andar você precisa atingir o nível 9 para construir o segundo andar ainda falta um pouquinho mas não se preocupe vou te mostrar a forma mais rápida de ganhar moedas serviço de quarto meu nome é Elisa eu sou responsável pelo serviço de quarto vamos ver o que os hóspedes desejam vamos lá serviço de quarto bem na hora estou com muita sede poderia me trazer uma água? putz esqueci que nosso depósito está vazio precisamos de água rápido deixa comigo Elisa vamos para a recepção tocar para desbloquear arraste os itens que precisar para este livro eu vou pegá-los para você o mais rápido possível preenche todos os espaços antes de ir embora para que você sempre tenha produtos prontos para retornar agora temos os produtos que nossos hóspedes pediram vamos fazer a entrega e ganhar algumas moedas fornecer água e com isso a gente chegou no nível 2 parabéns você desbloqueou novos itens os novos hóspedes já estão fazendo uma fila vamos não vamos deixá-los esperando fazer o check-in Ashford bem-vindo ao bom dia senhor saberia me dizer se este PIN é deste hotel? você ah sim senhor mas maravilha vou fazer o check-in então você se casou 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 não é não é Chegamos ao nível 3. Com isso, novos itens foram desbloqueados. Estou com mais de Deus um pouco. Ai, por céus, eu não acabei de cuidar da sua própria vida. O meu filho, eu sou o que veio a ensinar. A mulher é de idade, não tem medo de tentar mal no seu homem. Imagina, eu, a gente vejo a mulher com a mulher querida. A mulher se passa a metade da vida, a mulher se passa a metade da vida, a outra metade da vida, o manto da senhora. Parece que está na hora de fazer o check-out. De Valéry a baronesa, isso traz uma recompensa por check-out. O motel de sucesso não é feito de quartos vazios. Vamos fazer o check-in de outro hóspede. Bem-vindo ao hotel, senhor. Pode nos chamar de senhores. Estou fazendo check-in junto com o meu gato, Proton. Formidável. Ah, aonde foi esse gato? Faça o check-out dos hóspedes quando eles estiverem prontos para irem embora. Eles não pagarão a mais se você deixá-los ficar por mais tempo. E aí 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 Bom, chegamos ao nível 4. É isso aí então, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso, tá? Qualquer coisa, dependendo do feedback de vocês, poderemos trazer outro gameplay desse jogo aqui. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou! Obrigado.